Eu estava dormindo em casa, onde tocou o celular. Fui ver a ligação de Porto Alegre, achei estranho, até pensei que era um trote. Somente fui pensar no legal quando eu fui ver a televisão, que ouviu o meu nome. Aí deu a realidade. Vou conseguir pagar algumas contas, né, e vou guardar uma boa parte também. O segredo é comprar. Acreditar, toda semana fazer tofezinha comprando. Senão tu nunca vai saber se vai ganhar ou não. Eu acredito. É maravilhoso ganhar, é maravilhoso ganhar uma quantia muito boa, né, um sonho realizado. Fico muito feliz de poder contemplar mais o Santa Cruzense e gostaria de vender mais prêmios ainda. Então veio comprar comigo, na esquina da Sertel, que eu sou a Pequente. Trilegal G Santa Cruz!